Tempo de comprar Mas assim, o meu coração é o formato de uma rosa Então, coraçãozinho meu pra cada uma de vocês aí Gente, nossa, passa muito rápido o programa Eu tenho que falar agora Conclui aqui, rapidinho, pra poder passar Pra ela falar do prazer que ela tem de fazer esse trabalho há 20 anos na beira de campo Né? No sol quente Também Eu só tenho que agradecer você aí por ter proporcionado nós Mulheres que estão aqui no seu programa Agradecer ao meu time, entendeu? Que se não fosse por eles, eu também não estaria aqui Não seria reconhecida do jeito que eu sou hoje Né? No meio do futebol Agradecer E agradecer as meninas também que vieram aqui E aqui vai ficar registrando Vocês tem noção, assim Da dimensão que o programa tomou Ela já sabe que ela veio da outra vez Ela já está acompanhando que a audiência só aumenta, graças a Deus Hoje nós estamos aí na Inglaterra Estamos em Dubai Quando eu narro um jogo aqui em Guarulhos O pessoal de Dubai assiste, África E hoje nós estamos aí bombando Segundo o meu diretor A maior audiência do programa Isso é muito legal Isso é sinal que as mulheres Muitas das vezes não Não se sentem tão valorizadas Mas isso é de cabeça de mulher Porque lá fora As pessoas estão valorizando-se vocês Né? 3.471 pessoas assistindo ao vivo Obrigado aí gente que está curtindo o programa 3.471 pessoas Assistindo ao vivo Não tem jeito Não tem jeito Nós fazemos com o coração E quando nós fazemos com o coração Vocês mandam para nós corações aqui Coraçõezinhos, mas coraçõezinhos e positivos E positivos Hoje não deu para eu falar aqui Do pessoal aqui que está curtindo Mandar um abraço e tal Só que É... A dinâmica do programa Não consegui mandar aqui os abraços que eu sempre mando Tá? Mas sintam-se todos que curtiram, compartilharam Sintam-se abraçados por mim Né? Sintam-se abraçados pelas meninas que fizeram nesse programa de hoje Um grande sucesso O maior sucesso do estúdio da TV Tarleton News Segundo o nosso produtor Isso é muito legal Isso é muito bacana Por isso que eu falo que não sou eu Que faço o programa Eu sou simplesmente o intermediador Né? O comunicador Quem faz o programa são vocês aí da Várzea Das comunidades Das... Do setor da beleza Né? Da nossa querida, né? Maiara Que está aqui, Maiara Melo As meninas da Várzea Também está fazendo O melhor delas Pra vocês aí do clube Então respeitem elas Façam o melhor pra elas também dentro de campo Dê valor Né? Pra quem te dá valor E as mulheres Têm seu espaço E as mulheres Estarão e sempre Não Estiveram e estão E sempre estarão Aonde elas estiverem Quiserem E aqui está o programa Tempo Extra De portas abertas Pra todas as mulheres Que quiserem vir Cantar Quiserem vir contar Sua história Quiserem vir participar É só falar comigo Que o programa está aberto pra você Quero agradecer O carinho De cada um Ah, faltou você falar Fala rapidamente Do seu Trabalho Porque nós estamos em cima da hora O programa está acabando Eu agradeço Comecei no futebol Há 20 anos Vim com Vim com o Tutu Catarina Soares Vim com o Tutu do futebol Ele me ensinou muita coisa Tudo que eu sei hoje Eu agradeço primeiramente a Deus Depois a ele Me ensinou a trabalhar O que eu faço hoje É um trabalho Eu agradeço Agradeço a H&M Agradeço ao Padilha Pelas portas A cena aberta O Guimarães O Leandro Que ele fez um futebol Um campeonato E me chamou Falou Catarina vem trabalhar comigo Eu falei Vou sim O pessoal do Campo da Paz Me chamou pra trabalhar E hoje eu estou com o Carlinhos Da Liga do São João Abraço Carlinhos Eu agradeço Porque quando a gente chega Na beira de campo O pessoal fala A mesária Eu falo Eu sou representante de futebol Mas eu gosto do que eu faço Respeito Os que estão do outro lado E eles me respeitam Como respeito O Esporte Clube Cabo Sul A Silvani E assim Todos que chegam Eu acolho E assim Eu agradeço Viu Pela oportunidade Hoje Quero mandar um abraço Pro meu time também De coração Unidos da Mata O presidente Tá fazendo aniversário Hoje Que é o Chita Chita Parabéns aí Parabéns Unidos da Mata O Chita fazendo aniversário Ninguém me falou Eu dou os parabéns Do pessoal Aqui Ó Deixa eu falar pra vocês O seguinte Eu vou ter uma edição Vou esperar passar Pelo menos os dois programas E eu quero convidar As meninas árbitras As mulheres árbitras Aí do Farias Fiquem ligadas aí Quem tiver o contato delas Me passem pra eu fazer aqui A resenha com as árbitras Da cidade de Guarulhos Vai É assim Eu agradeço E agradeço também Meu cinquentão Que ganhou Final de semana Show de bola Ganhou E assim A gente vai levando De um lado Eu vou sendo mesada De um lado Eu sendo torcedora doida Como sou chamada Com a Marta Igual a Silvaní Chego na beira Que o pessoal fala Você vai trabalhar Ou o time vai jogar Eu falo Eu vou trabalhar Aí quando eu venho Com a camisa e falo Hoje eu vou jogar Eu agradeço Eu agradeço pela oportunidade